Galerinha, vocês também tão escutando esse barulho? Parece que a polícia tá do lado de fora da minha casa, aqui no mundo do Minecraft. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Ah, calma! Aquela ali é a J.P. Neia e o J.P.zinho. E tem um policial bem do lado deles. Eu preciso descobrir por que é que eles tão lá fora. Só que antes de tudo da gente tentar entender o que tá acontecendo aqui na minha nova casa, eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no início da nossa aventura. Então clica agora no botão de gostei, tá bom, pessoal? Deixa muito joinha aqui embaixo e também se inscrevam no canal pra receber todos os vídeos novos. E será que a J.P. Neia cometeu algum crime? Eu tô muito confuso, sério. Eu tô preocupado, essa é a verdade. Ai, meu Deus do céu, o carro da polícia tá aqui, o policial tá bem ali. Bom dia, seu policial! Bom dia, você é o senhor J.P.? É, sim, eu sou o senhor J.P. E J.P. Neia, J.P.zinho, vocês tão bem? Esse policial quer expulsar a gente de casa. Ele quer o quê? Expulsar a gente de casa? É como assim, seu policial? Cadê você? Eu tenho um mandato de expulsão pra todo mundo que mora nessa casa. Um mandato de expulsão pra todo mundo que mora nessa casa? Mas a gente não fez nada. Parece que tem um tal de McFly que anda fazendo uns experimentos malucos. Um tal de McFly? Então quer dizer que ele aprontou alguma coisa e por causa dele a gente vai ter que ser expulso também? Exatamente, ele tá colocando em risco todo mundo do Minecraft. Ah, e o que será que ele aprontou dessa vez? Deve ter sido um experimento super perigoso, como ele sempre costuma fazer. Mas aonde que tá o McFly, afinal das contas? Porque eu ainda não vi ele hoje. E por que ele não tá aqui fora com todo mundo? É porque eu já expulsei ele de casa. E pra onde ele foi? Ele tá morando na floresta sozinho? Não, ele já se mudou, ele tá ali. Ele tá ali? Calma, essa aqui é a nova casa do McFly? Ele não quer que ninguém entre, porque ele tá muito triste, sabe? Ah, ele ficou triste por ter cometido um erro e fazer um experimento maluco que expulsasse todo mundo de casa. Ah, deixa eu ver, nova casa do McFly. Ele não quer que ninguém entre mesmo, eu não preciso falar com ele. Não, ele tá muito triste, ele não quer que ninguém entre, senão ele vai ficar muito, mas muito bravo. Ai, tá bom, tá bom. E por que você tá cercando a minha casa com esse bloco? É porque agora essa casa é da polícia. Essa casa é da polícia? Ah não, ah não, eu não acredito que a gente perdeu tudo. E é por culpa do McFly. Depois eu vou entrar nessa casa e ele vai ter que aprender a lição, é sério. Eu vou dar... Ai, eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas ele precisa aprender a lição. JP, esse policial é maluco. É, eu percebi, JP Neia, ele é muito maluco. Do nada, ele quer expulsar a gente de casa e não deixou a gente nem pegar as coisas. É policial, a gente pode entrar pra pegar as nossas coisas, pelo menos? Ah, vocês têm um minuto, tá bom? Um minuto só? É, porque tem que ser bem rápido, porque já é da polícia. Ai, tá bom, tá bom. Um minuto pra pegar todas as coisas. Eu vou tentar pegar então o máximo de coisas que der, mas não vai dar pra pegar tudo. Ah, eu vou pegar esse laptop, isso aqui também. Calma, o que foi? Vai logo, vai logo. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou levar. Ai, deixa eu ver. Essa cadeira que a JP Neia gosta bastante. Ah, comida, é lógico, né? A gente precisa de comida. Ah, o andar de cima, eu preciso pegar algumas coisas lá no andar de cima. Ah, um brinquedo do JPzinho. Ah, eu vou entrar no quarto do McFly e vou pegar as coisas dele, que ele deve ter esquecido, né? Porque não cabe nada naquela, naquela, naquela casa de terra que ele construiu. Parece um formigueiro. Ai, deixa eu entrar. Não, não, não entra no meu quarto. No seu quarto? Como assim, policial? Que, quer dizer, no meu futuro quarto. No seu futuro quarto? Ah, sim, claro, né? Porque agora a casa é da polícia, então você vai morar nesse quarto. Era o quarto do McFly. Ah, não importa, você não pode entrar. Ai, tá bom, tá bom. Deixa eu entrar no meu quarto então. Eu vou pegar essa câmera, o meu despertador, porque é importante, a bola de basquete. Ai, o que mais eu posso pegar? Ah, claro, o computador, né? Eu tenho que pegar esse computador aqui, o teclado. Ai, deixa eu ver. Tá bom, já chega, já. Por quê? Já chega? Pera, ainda falta muita coisa, olha só. Tem alguns armários, tem a sala secreta, tem aqui também o alvo. Eu não posso pegar mais nada? Já deu um minuto, vai embora. Não, 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 não. Olha só a caixa de brinquedos do JPzinho. Eu preciso pegar, senão ele vai ficar muito triste também. Ah, você vai ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora. Não, deixa eu pegar, por favor. Eu vou ter que atirar. Ai, tá bom, tá bom. Eu não acredito. Tu quer saber de uma coisa? Já chega disso. Eu não acredito que eu perdi a minha casa. Demorei tanto tempo pra construir. E agora eu tô muito bravo com o McFly e com você também. Porque você não deixa a gente nem pegar as nossas coisas. Quer saber de uma coisa? Então, já que você quer a nossa casa, eu vou pegar o seu carro de policial também. Ó, esse carro agora é meu, hein? Eu não quero nem saber como que anda nisso. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Ai, o que tá acontecendo? É muito perigoso. Uou, pera. Uou, uou, uou. Ei. Eu acho que eu quebrei o seu carro policial. Foi mal. Você vai ser preso. Eu vou ser preso? É, foi sem querer. É que eu tava meio bravo. Me desculpa, me desculpa. Não atira, não atira. É, foi mal. Que sabe, eu fiquei estressado. Porque agora eu não tenho nem casa. Eu vou ter que dormir em uma toca, que nem o McFly. Eu não acredito que você fez isso. Esse carro era muito supimpa. Ah, não. Ela é muito legal. Supimpa? Você disse supimpa também? Não, eu não falei nada. Isso é esquisito, porque as únicas pessoas que falam supimpa são as pessoas que me conhecem. E também conhecem a família JP. Isso tá meio estranho. Só os meus inscritos podem falar isso. Você, você nem me conhece. É, eu confundi. Desculpa, eu nem sei o que eu falei. Ah, tudo bem. Você é um policial bem maluco, pra ser sincero. Mas, tá. Eu posso entrar então lá em casa e pegar mais algumas coisas, por favor? Já deu o tempo. Ah, não acredito. JP Neia, eu sinto muito, mas eu acho que agora a gente vai ter que passar a noite em uma toca, que nem o McFly. Tá, é melhor vocês irem embora, rápido. A gente já tá indo, policial. A gente só vai se despedir. Até mais, casinha. Ah, JP, eu tô muito assustada. Ah, não precisa ficar assustada, JP Neia. A gente vai dar um jeito, tá? Isso é tudo culpa do McFly. E falando no McFly, eu preciso acertar as contas com ele. A gente vai ter que morar nessa casa bem apertada que ele construiu. Até mais, policial. Agora essa casa é da polícia. A gente não pode nem fazer mais uma visitinha. Vai embora. Ai, tá bom. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá, agora é hora de eu acertar as contas com o McFly. Ele precisa aprender a lição. É sério, ele precisa aprender a lição. Ele vai construir uma casa nova pra gente. É sério. Deixa eu entrar aqui. Como que entra? Não tem nem porta essa casa. O McFly construiu uma casa de dois blocos por dois blocos. Não tem nem porta. Eu vou ter que quebrar mesmo. O McFly acorda. Pera aí. O McFly não tá nessa casa. O policial disse que ele tava morando aqui e que não queria que ninguém entrasse, JP Neia. Você viu ele, por acaso? Eu não vi ele em nenhum lugar. Ah, isso é muito esquisito. Se ele não tá aqui na casa e também não tá lá dentro, essa história tá muito esquisita. O McFly, ele não teria coragem de sair pela floresta sozinho. Porque ele tem medo de tudo. Ele é um maluco. E, calma, falando em maluco, aquele policial também tava muito maluco. Eu já volto. Eu só vou entrar ali na casa. Eu não tô nem aí. Eu sei que eu não posso entrar, mas essa história tá muito estranha. É policial! Policial! O que é isso? Policial, você é muito maluco mesmo. É, por que você entrou aqui? É, por que eu entrei aqui? Então, é que o McFly, ele sumiu. Ele sumiu? Ah, ele sumiu. Como assim? Ele tá lá dentro da casa dele? Não, ele não tá lá dentro. Eu não pude entrar, mas eu entrei e eu vi que tá vazio aquela casa. Não tem nenhum computador, não tem nada, nenhum experimento maluco. E, pera, esse bigode... Esse bigode que você tem é de mentira! É, é, que não é de mentira, não. É, sai, vai embora, vai embora. Calma, eu conheço essa voz, ela tá um pouco diferente, mas eu acho que essa voz é a do McFly. Você falou que esse quarto era seu, falou supimpa e tem um bigode falso. E tem como você tirar esses óculos e esse bigode, por favor? E também o uniforme. Ah, tá, tá bom, sou eu! O quê? Pera aí! Eu não acredito! McFly, é você esse tempo todo? É, era tudo eu que eu queria essa casa pra mim. Você queria essa casa pra você? É só pra você? É lógico que sim, porque eu não aguento mais o JPzinho, ele fica chorando o dia inteiro. Ah, ele não chora o dia inteiro, ele é só um bebê. E você fez tudo isso, você comprou um carro de polícia, você... Eu não acredito que você ia expulsar a gente de casa, McFly. É, mas você pretendia devolver ela algum dia? É, eu ia devolver, eu só queria ficar com ela um diazinho. Ah, você queria ficar com ela só pra você, só por um dia, né? Mas, é, você podia ter falado pra gente, né? Mas não, você preferiu trolar a gente se vestindo de policial e expulsando a gente de casa. Eu tava estranhando, isso tava muito estranho pra ser verdade, que nem você. Eu não acredito que o meu plano deu errado, por que que você foi entrar naquela casa de terra? Ah, é porque ela era uma casa de terra, né? Então, eu fiquei curioso, ela não tinha nem porta, tava muito esquisito. Eu devia ter colocado uma porta e um manequim meu lá dentro. Ai, McFly, você também, né? Sempre, assim como os seus experimentos, essas suas trollagens sempre dão erradas. E agora, eu vou falar pra JP Neia que a gente já pode voltar a morar aqui. E eu vou tentar fazer com que o JPzinho não fique chorando mais tanto, tá bom? Ai, tá bom, isso vai ajudar muito. Ai, ai, McFly, é sério, você vai aprender a lição, eu vou te trollar muitas vezes pior, porque a JP Neia ficou muito assustada, eu também, e eu achei que eu ia ter que construir uma casa nova. E é sério, vai ter uma volta, isso vai ter volta, eu vou te trollar e vai ser muito mais engraçado do que isso que você fez. Ai, eu tô assustado. Ah, eu que tô assustado, é JP Neia, é o seguinte, a casa é nossa de novo, tá bom? Aquele policial não era um policial de verdade, era o McFly. É, aquele policial era bem estranho mesmo. É, ele era muito estranho, JP Neia, e JPzinho, você promete que não vai mais chorar, né? Ele não fala direito, mas pelo menos agora eu vou tentar, sei lá, eu vou dar comida pro JPzinho, acho que a gente tava esquecendo de dar comida, né, JP Neia? É, a gente tem que dar mais comida pra ele. Ele vai ficar mais gordinho, mas pelo menos assim o McFly não fica irritado pra fazer umas coisas tão malucas que nem essa, né? Ele cercou a nossa casa, comprou um carro de mentira de policial e também se vestiu de polícia com aquele uniforme falso. Só que, galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje, sorte que era uma trollagem do McFly, né? Porque senão eu ia ficar muito triste em perder a nossa casa, né? Tem tantas aventuras aqui e eu não queria perder essa casa de jeito nenhum. Se vocês gostaram dessa aventura, clica no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos. E me seguem lá no Twitter e no Instagram, porque eu tô sempre conversando com vocês, então se você quiser trocar uma ideia comigo e tudo mais, é só me chamar lá que rapidinho eu respondo todos vocês. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!